Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União e hoje estou num momento muito interessante. A Construtora União ajuda muito o bebedouro a conseguir ter mais habitantes, a trazer pessoas para morar aqui nessa cidade, mas hoje eu estou aqui com duas pessoas que são responsáveis por ajudar a criar essa cidade. A gente está aqui onde existe uma homenagem do povo. Quero parabenizar o Abílio e o João, que são provavelmente irmãos, porque são Abílio e Manuel e João e Manuel. Eles que deram início a essa grande oportunidade que a Construtora União tem de continuar seguindo e ajudando famílias a realizar o sonho da casa própria. Parabéns ao povo que homenageia essas pessoas, parabéns você é bebedouro e a Construtora União segue esse mesmo intuito desses dois profissionais, ajudando o bebedouro a crescer, trazendo não só moradias, mas também outras pessoas que podem montar a empresa aqui e contribuir para que o bebedouro continue sendo essa fantástica cidade, ajudando você e a sua família a ter emprego e morar bem. Parabéns bebedouro e venha ser mais um cliente feliz da Construtora União. O telefone está aí abaixo. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Construtora União